A favorita McLaren e esquentam o Mundial de Fórmula 1 Uma McLaren largando na frente, um grande prêmio que podia ser como os dois primeiros da temporada Mas na Argentina surgiu um carro melhor, uma estratégia perfeita e um bicampeão disposto a brilhar O alemão Michael Schumacher fez os ferraristas voltarem a festejar Numa corrida que Pedro Paulo Diniz não completou por causa de problemas no câmbio Rubens Barrichello chegou em décimo, Ricardo Rossetti em décimo quarto, Schumacher foi a maior estrela Usando o talento e a força do carro, deixou o Hakkinen para trás Depois, usando a força bruta, passou o David Kuta Ele abriu uma vantagem tão grande que errou feio, saiu da pista sozinho, mas voltou e voltou na frente Não foram poucas as brigas durante toda a prova Mas quem brigou melhor foi mesmo o alemão Michael Schumacher No domingo de Páscoa, ao ganhar esse troféu, Michael Schumacher fez renascer as esperanças das adversárias da McLaren Agora, a Fórmula 1 não tem mais uma equipe imbatível Até aqui ninguém pensava que fosse possível vencer a McLaren Por isso, Schumacher vibrou tanto Ele foi o primeiro, Hakkinen o segundo e Irvine, também da Ferrari, o terceiro O artista das pistas deu nova cor à Fórmula 1